Música Olá galera do Bonsai, isso é o de Minas Jogues Negra falando para mais um vídeo e no nosso 24º vídeo da série Bonsai a partir de semente com Pitecolobium do Mosson hoje é dia de fazermos o transplante do nosso Pitecolobium para um vaso de cerâmica deixa eu levantar um pouquinho, olha que gracinha galera, dá uma olhada olhando de longe ainda vai ficar muito mais bonito que isso aqui com a chegada da primavera e tudo que vai ser disposto nessa planta aqui chegou o dia de pegarmos a nossa planta e levarmos para um vaso de cerâmica então vocês vão acompanhar aí essa travessia né para poder atualizar as duas plantas da série né para quem não sabe, isso aqui é uma série de vídeos que o link da playlist completa está na descrição desde o nosso primeiro vídeo nós estamos conduzindo essas plantas aqui há cerca de 3 anos mais ou menos com todos os procedimentos feitos nelas mostrado aí para vocês aqui está a outra atualizada com uma estrutura maravilhosa está toda caduca, por quê? ganhou maturidade, essa aqui não está tão caduca porque ainda não chegou esta maturidade mas a estrela e protagonista do nosso vídeo de hoje vai ser esta daqui, tá ok? eu vou retirá-la desse vaso aqui, eu vou tentar retirá-la com um torrão por inteiro para a gente poder olhar, está meio difícil, tá? de tirar do vaso, eu não posso espremer muito o tronco dela para poder levantar porque eu não quero retirar a cortiça dela né a cortiça nós precisamos manter plantas de cortiça nós precisamos ter delicadeza para mexer no tronco para não esfarelar essa cortiça aqui beleza pura? então bora lá estou animadíssimo animadíssimo e eu gostaria de pedir desde já para você aí que está assistindo esse vídeo antes de eu fazer esse procedimento a deixar o seu joinha no vídeo eu peço muito a você aí para deixar o seu joinha clica no joinha aí se você gosta aqui do canal se os vídeos estão te ajudando de alguma maneira eu peço essa curtida né não custa você clicar aí nesse joinha para cima porque isso ajuda o YouTube a transmitir mais os nossos vídeos a dar mais crédito para os vídeos aqui do canal e temos uma porcentagem muito baixa né de pessoas que curtem e de pessoas que assistem e não custa deixar o joinha né não custa deixar essa curtida porque isso digamos assim é o mínimo né que eu acho que uma pessoa pode fazer é... para poder agradecer né como nós youtubers né nós que estamos aqui fazendo esse trabalho partilhando esse conhecimento nós precisamos deste joinha aí porque isto ajuda no alcance dos nossos vídeos e deixa seu joinha no vídeo compartilha também manda os vídeos aí para os grupos de WhatsApp grupos de Facebook isso também ajuda beleza pura vou tentar tirá-la sem desfazer o torrão para mostrar para vocês tudo isso aqui foi tirado pessoal a nossa planta do vaso com o torrão inteiro dá uma olhada aí no torrão para quem acompanha a série desde o início que vale muito a pena maratonar essa série aqui nós podemos ver resto de osmocote de quando nós plantamos essa planta no vaso aqui quem aí assistiu os nossos vídeos de substrato de evolução e para onde que vai a minha planta aqui agora a minha planta vai vir para este vaso aqui dá uma olhada o quanto eu vou precisar diminuir isso tudo para a minha planta vir para esse vaso aqui e o que que aprendemos com isso aqui com isso nós aprendemos que para poder criar um material para ser um bonsai nós precisamos criar um material sadio utilizar um substrato que vai me proporcionar bastante raízes porque chega uma hora que precisamos fazer uma poda severa de raízes claro tudo relacionado a espécie também mas se a minha planta está sadia este vaso aqui ainda não será o vaso definitivo dela mas será um vaso que irá treiná-la para um vaso ainda um pouquinho menor um vaso um pouco mais bonito que este aqui também enfim plantas sadias substrato bom não tem erro o nosso cultivo sempre vamos ser felizes no cultivo do bonsai sempre falo para a galera da escola de bonsai todos os alunos que fazem cursos online se eu quero ser feliz na arte do bonsai eu preciso utilizar um bom substrato na criação das minhas plantas beleza vou mostrar agora como que vai ser o procedimento ali de desfazer aquele torrão porque eu preciso fazer uma poda ver ali o nebari agora também é hora de nós fazermos o que ver se vai ser necessário uma correção deste nebari aqui ok aqui eu vou estar utilizando uma serrinha certo eu vou estar cortando aqui mais ou menos a mesma altura daquele vaso lá que a minha planta vai para só depois eu desfazer o meu torrão veja que eu vou entrar mesmo com a serrinha aqui no meu substrato ok com muito cuidado galera quase que eu fiz aqui sem querer quase que eu torci a mão aqui na cortiça do meu bonsai se eu retirar a cortiça ali eu posso até causar uma conexidade invertida na minha planta se eu retirar a cortiça ali parece meio dificultoso mas fazer e filmar já temos aí um trabalhinho de fazer e filmar só esse trabalhinho já está merecendo aquele joinha que eu pedi no começo do vídeo eu não sou fã de ficar pedindo joinha não sabe porque parece que a gente está mendigando né um joinha mas eu preciso e talvez algumas pessoas se esqueçam né de deixar o joinha nem todo mundo assim sabe que esse joinha é importante feito a minha poda primária já dá pra gente ver que tem uma bolacha agora né da nossa planta aqui ó essa parte aqui agora sim eu vou desfazer aqui ó com o ansinho eu vou retirar todo o substrato da minha planta ok todo o substrato vai ser retirado possivelmente talvez eu até lave as raízes pra poder fazer uma poda melhor no ajuste deste nebare aqui eu não sei se vai ser preciso podar alguma raiz grande né porque a nossa planta a parte aérea da minha planta né já está segundo aquilo que eu quero agora eu preciso pensar começar a pensar né nessa compactação de raízes para os vasos posteriores que vão vir né fiz a técnica aqui utilizei a técnica do vaso de evolução e agora este vaso de evolução vai vir para trás estarei utilizando a técnica reversa né até minha planta chegar aí em seu nível padrão então aqui agora com muito cuidado e carinho e lembrando também que todas as vezes que nós fazemos esse tipo de procedimento aqui são procedimentos que fazemos com tudo já preparado né por exemplo o meu substrato já está preparado o meu vaso já está preparado com a telinha de lenhagem no fundo ok tudo já está preparado de antemão para minha planta poder ir para o novo vaso vamos aprender algumas coisas legais sobre poda de raízes também como por exemplo aqui ó veja que raiz grossa aqui ok esta raiz aqui ó ela não será viável nessa nossa composição mas precisarei ver tudo mais de perto depois que eu lavar aqui as minhas raízes e tirar o meu substrato Diogo por que você já não carca água na raiz de uma vez e lava ela porque eu gosto de tirar o máximo possível de terra porque é para não fazer lama né porque as vezes eu vou colocar aqui a mangueira e de repente não vai ser eficiente então eu tiro o máximo possível de terra sem estar utilizando a mangueira porque na hora que eu utilizar a mangueira ela consegue fazer todo o papel dela interessante deixarmos tudo airado né para a água poder entrar vai ficar muito bacana galera a nossa plantinha em sua nova casa vou aqui jogar uma água nas raízes aqui agora com a tesoura esterilizada né dá para me ter uma noção do quanto de raiz inicial antes de fazer uma seleção eu vou precisar cortar na minha planta tá para que ela se encaixe nos vasos eu sempre dou preferência neste corte para as raízes mais grossas ok as raízes laterais aqui ó mais grossas sempre importante também quando a planta é muito importante deixa eu ver se está saindo aqui tá é nós esterilizamos as nossas ferramentas eu sempre esterilizo aqui a minha ferramenta quando a planta está indo para um vaso de bonsai né com álcool para poder evitar aí a contaminação dessas raízes ok as raízes grossas não terão utilidade neste estágio estágio da planta aqui essa seleção de raízes pessoal ela precisa ser uma seleção inteligente né porque eu preciso me preocupar com a estética do meu de bare ok e do cabimento da minha planta no vaso também então é preciso aqui um jogo de cintura para deixarmos as raízes aqui para a planta se estabelecer novamente raízes finas né e a eliminação das raízes grossas é quase como que conduzir a copa da minha planta com as ramificações e a limpeza dos ramos desnecessários raízes aqui foram podadas pessoal vou mostrar para vocês aqui será passado um selante tá cera de abelha em todas essas raízes mais grossas que ficaram aqui ó e veja que ficou uma massa boa de raízes finas algumas outras raízes finas aqui ó que complementará é legal esta parte do nebário da minha planta aqui fazer mais algumas podas aqui em algumas raízes mais grossas porque agora aqui começa a mágica da compactação este é o nosso primeiro transplante a minha planta irá reagir a esse transplante aqui e passará pelo transplante seguinte que poderá ser daqui um ou dois anos né para um vaso menor ainda faremos aqui alguns trabalhos ok na parte de cima da nossa planta aqui faremos uma desfolha nela e vou falar com vocês a respeito disto também vou selar aqui as minhas raízes e colocar o meu substrato e colocar a minha planta no vaso aqui agora pessoal podemos ver a nossa planta transplantada né já podemos ter um vislumbre futuro da nossa planta aqui do que ela será o nebari ainda ficará terá uma amostra mais interessante no futuro né agora aqui eu vou estar realizando uma desfolha nela devido a essa grande poda de raízes e também para trabalhar as ramificações que virão dar uma acertada em alguns galhos aqui para que ela possa crescer da maneira mais proporcional possível nessa resposta que ela me dará ok então deixa eu partir aqui para desfolha e volto a falar com vocês sobre coisas importantes desfolha realizada pessoal agora falar com vocês algumas coisas importantes aqui e um resumo de tudo isso que foi feito com a nossa planta que vai ser um fator primordial para que o meu bonsai tenha uma estrutura bonita ele tenha realmente harmonia no decorrer desses novos processos minha planta foi preparada foi cultivada foi criada a sua estrutura e chegou o dia hoje da minha planta vir para um vaso de cerâmica um vaso que não será seu vaso definitivo mas que vai servir de treinamento para uma nova intervenção em suas raízes pode ser o ano que vem pode ser daqui dois anos eu ainda não me decidi sobre a desfolia eu sei que muita gente vai me perguntar de ouve é preciso eu fazer desfolia nas minhas plantas quando eu vou fazer o transplante vou responder para você mas antes eu gostaria de falar que após terminar esse vídeo tem uma aula especial te esperando na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link lá da escola de bonsai tem uma aula especial para que você possa assistir depois deste vídeo para que você conheça os fundamentos do bonsai harmônico do método do bonsai harmônico não deixe de ver depois de acabar esse vídeo link na descrição e no comentário fixado uma aula especial beleza pura então vamos lá essa desfolia vai ajudar a minha planta não se desidratar ok porque de toda maneira a minha planta vai perder folhas porque eu cortei muitas raízes dela então para que ela não se desidrate não tem esse trabalho de perder as suas folhas essa desfolia é feita e quando vier a resposta dessa desfolia que também foram podados aqui algumas ponteiras na minha planta quando vier essa resposta vai ser feito um refinamento aqui também vai ser feito uma seleção de brutos alguns posicionamentos poda para que esses brutos possam crescer com direcionamento para deixar a minha planta mais harmônica e vocês vão acompanhar tudo isso aí na nova atualização da série beleza pura estou empolgado com a minha planta está ficando uma planta muito bacana um tronco muito espetacular o nebari ainda não está toda a mostra porque quando passamos uma planta para um vaso de bonsai ela começa a passar por processos de maturação conforme essa aqui que também já está em um vaso algum tempo vale muito a pena também assistir toda a série desde o início para ver todos os processos que essas plantas passaram para chegar até aqui beleza pura transplante realizado e sentimento de missão cumprida agora é esperar aí ansioso pela resposta da planta para poder fazer aí uma seleção mais refinada de toda a resposta que a planta vai me dar não deixa de deixar o seu joinha no vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito e de assistir a aula especial que eu preparei para você assistir que está no link da descrição do vídeo no comentário fixado galera a série dessas plantas aqui ainda não acabaram e atenção né antes que eu me esqueça vamos estar começando algumas séries novas neste mês de setembro e algumas pessoas já estão me perguntando né para que possam se preparar para poder escolher essas sementes né no próximo vídeo no próximo vídeo do canal eu vou estar falando aí para que esse vídeo não fique muito longo no próximo vídeo eu vou estar falando aí para que você possa se preparar para as nossas novas séries tá ok então é isso aí até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.